Já estão valendo as novas regras referentes ao plano de saúde, os planos de saúde contratados. Sobre esse assunto vamos falar hoje com o doutor Daniel Wagner Haddad, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da UAB de Santos. Doutor, quais foram essas mudanças? Doutor, a resolução da ANS trouxe algumas mudanças para o cancelamento do contrato de plano de saúde. É uma resolução de novembro do ano passado, mas que tinha um período de vacácio e entrou em vigor agora no dia 10 de maio. As principais mudanças com relação ao cancelamento, por exemplo, uma muito importante, é que o consumidor, mesmo inadimplente com o plano, por exemplo, não está com uma ou duas mensalidades em aberto, ele pode pedir o cancelamento. Essa mensalidade em aberto não pode ser alegada como empecilho para cancelar o plano. Ele tem que procurar, dependendo se é individual, se é coletivo, se é empresarial, a operadora de saúde, protocola esse pedido, pode ser até via telefone, e a partir daquele momento ele não tem mais o plano de saúde. Eventuais valores em aberto, por exemplo, eles podem ser cobrados, mas não podem ser empecilhos para cancelamento do plano. Outra mudança muito importante é que, por exemplo, um plano individual e familiar, o titular pode cancelar o plano e os dependentes continuam no plano, se eles quiserem. Então, antigamente era uma rescisão automática do contrato, quando o titular saía, os dependentes saiam também. Atualmente, em planos individuais e familiares, por que só nesses dois? Porque nos outros, os empresariais e os de empresa, eles dependem de previsão contratual para ver se continua ou não dependente. Mas no individual e no familiar, mesmo o titular saindo, se os dependentes quiserem continuar, eles continuam nas mesmas condições do plano. Em caso de desrespeito a essas regras, quais são as multas que as operadoras podem ter? Essa resolução, em caso de cancelamento não atendido, existe uma multa fixa de 30 mil reais para cada caso. Então, é uma multa relativamente grande, já que é individual que ela será aplicada. Qualquer desrespeito, qualquer falta de cumprimento de prazo, o consumidor tem que reclamar, tem que fazer uma denúncia na ANS. Seja via site, seja via telefone, é muito fácil o acesso, basta procurar no buscador, o nome ANS, que já aparece em todos os contatos. E, obviamente, não sendo solucionado, procurar sempre um advogado de confiança para solucionar o problema. Atualmente, quais são as principais, as reclamações mais polêmicas envolvendo o plano de saúde? O plano de saúde, ele geralmente, ele nega muitos tratamentos. Ou porque eles alegam que não está no rol da ANS, ou porque alegam ser caráter experimental, a limitação de tratamento. Tudo isso, o Poder Judiciário vem enfrentando e, por isso, a importância de procurar sempre um advogado de confiança. Porque existem decisões do Tribunal de Justiça, tanto de São Paulo quanto da STJ, favoráveis ao consumidor. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo tem súmulas, entendimentos pacificados de que o plano de saúde não pode limitar, por exemplo, um tratamento, alegando que esse tratamento não está no rol da ANS. Tendo indicação médica para tratamento, a indicação médica é soberana. Ela deve ser respeitada e o custo deve ser coberto pelo plano. Então é importante também, a gente está explicando para quem está assistindo, a importância do cuidado antes de estar contratando o plano de saúde também, né? É muito importante. A leitura do contrato é óbvio que ela é importante. Não é que o consumidor pode alterar o contrato, já que o contrato vem pronto, é o contrato de adesão. Mas no contrato de adesão, o código do consumidor que é aplicável aos planos de saúde diz que deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, cláusula que limite direitos, elas têm que ser redigidas em destaque. Tem que estar em destaque, por exemplo, tudo aquilo que tira um direito do consumidor ou que limita o seu direito. Isso é muito importante, até porque o contrato, ele por ser de adesão, ele tem que ser redigido de forma clara, de forma que o consumidor entenda aquilo que está escrito. E outra coisa muito importante, existe uma tal de cobertura parcial temporária, sigla CPT, que são situações que o plano nega dar um prazo de dois anos para não dar um tratamento, por exemplo, se o consumidor tiver uma doença pré-existente. Esse tipo de limitação, ele só pode ser exigido do consumidor se o plano de saúde fizer um exame prévio. Não pode alegar, você tinha doença consumidor, então vou dar dois anos de carência para essa doença. Se não há um exame de saúde feito pelo plano, isso é súmula, súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não pode ter essa limitação. Então é sempre muito importante ler o contrato e, para não ser repetitivo, mas já sendo, procurar sempre um advogado de confiança que possa lhe dar uma orientação sobre aquela contratação. Então é importante já ver isso antes, até porque depois que vem o problema de saúde, na hora de emergência fica até mais difícil de estar conseguindo alguma coisa, né? Sim, e nesse estado de hipervulnerabilidade, que a pessoa está emocionalmente abalada, fisicamente abalada, sem a saúde, vão sendo empurradas situações que ele acaba aceitando. Então é muito importante estar sempre ciente desses direitos com relação ao plano de saúde, para que no momento de aperto não passe por esse foco. Doutor Daniel, obrigada pela entrevista, então, por todos os clarecimentos. Muito obrigado e agradeço a todos. Tchau, tchau.